A TPM, a gente aguenta mais coisa, por quê? Porque a mulher, ela parece que tem uma válvula que troca de emoção a cada um minuto. Ninguém consegue entender você. Um dia ela chegou pra mim e falou assim Amor, tu acha que essa roupa me deixa gorda? Eu disse, não, amor, não fica gorda não. Sabe por quê? Porque não ficava. Mas a mulher, quando ela tá de TPM, ela quer que saia da tua boca que tá feia. Ela passou um cinto, puxou, o puxo pulou, que eu pensei que a tripa ia sair pelo umbigo. Ela olhou pra mim e disse assim, e agora? E eu que pensei, e agora, meu Deus? E disse, rapaz, eu vou ser sincero, né? Eu não vou ficar mentindo pra a menina aqui, poxa. Eu olhei pra ela e disse assim, é amor, assim fica um pouquinho gorda. Ela só fez essa cara aqui, ó. Beleza. Sai daqui! Eu saí, quando eu ia fechando a porta, ela disse assim, tu vai me deixar aqui sozinha. Eu voltei, eu fui abraçar ela e ela disse, não triscar em mim não. Deu dois minutos que eu passei sem triscar nela, porque ela pediu. Pois quando deu dois minutos, ela disse assim, tu não vai me dar nenhum abraço. Eu disse, ô meu amor, não foi tu que pediu pra não triscar em tu, demônia? Ela disse, ô amor, tu não me entende, cara? Baixou a cabeça e começou a chorar. Eu disse, o que foi? Ela disse assim, não tem a Claudinha? Vai pra mim, amor, meu Deus do céu. A mulher faz a gente...